Salve, salve minha família, que tá falando aqui, alemando os cortes na cena, hoje eu vou passar pra vocês o corte high fade, aquele disfarce alto, vou fazer aquele disfarce alto, família, então eu ensino esse corte com o pente 3, 3 baixo, vou passar no cabelo dele todo, sempre bom família, vocês terem essa pata a pata aí ó, vai passando e penteando, que tira muito, não deixa buraco né, e deixa o cabelo do cliente bem alinhado. Então eu indico a vocês que tem uma pata a pata dessa, passa a máquina, pentea, se o cabelo for liso, também bate certo. Então ele gosta do meu cliente, ele gosta com o pente 3, não gosta do meu cabelo, o cabelo dele é muito baixo, o cabelo dele é falhado, que vocês tão vendo aí. Então sempre inicio com o pente 3, também vai do gosto de vocês, agora eu vou iniciar com a 0 alta, esse corte eu vou iniciar com a 0 alta, como vocês tão vendo que eu indiquei. E vou fazer essa marcação, família, puxando pra fora, a marcação ser fácil de tirar. E agora na parte de trás, na recessão, vou sopitar o trás, 3 dedos, entendeu, no fundo você mede 3 dedos e vai sempre fazendo a marcação, puxando pra fora com a 0 alta. Como vocês tão vendo aí. Isso nos dois lados. Eu vou fazer esse lado aí pra você ver, vai ser um corte rápido e fácil. Como eu fiz a 0 alta, agora eu vou vir com a intermediária. Na marcação de baixo, não vou fazer a intermediária na marcação de cima na 0 alta, vou fazer abaixo, abaixo da marcação da 0 alta. Esse disfarce, família, ele é um disfarce rápido, entendeu, pra quem tem dificuldade com a marcação da baixa, da 0 baixa, ele é bom. Muitos barbeiros usam essa técnica aí, então 0 alta, 0 intermediária na marcação de baixo. E já vou limpando. Já vou vir com a 0 baixa. Abaixo da intermediária. E a 0 na metade. Sempre respeitando a marcação de cima, que é a 0 alta, 0 intermediária e a 0 baixa. Vocês pegam essa técnica aí, família. Vocês vão ficar feirando disfarce, que o disfarce fica limpinho, entendeu, e rápido. Porque tem gente que tem dificuldade de tirar a marcação com a 0 baixa, iniciando o corte logo com a 0 baixa. Entendeu? E essa técnica serve pra qualquer cabelo. Crespo, liso. Aí pronto, já eliminei a 0 alta, 0 intermediária, agora a 0 baixa. Provinho só com a 0 alta, só dá um com o féril. Olha como ficou limpinho. Já me preocupo mais se tirar a marcação da 0 baixa. E esse disfarce aí, família, ele é um disfarce sem aquela curvinha. Aquela curvinha do pezinho. Seguinte, eu vou vir agora com um pente um e meio. E disfarce, movimento reto. Você cria uma parede imaginar e passa, movimento reto, né, essa marcação toda aí. Pente e passa. Não tem segredo. Se pegar essa dica aí, eles vão voar. Esse corte completo aí, eu fiz ele em 25 minutos, só que eu gravei só um lado. Entendeu? Só gravei um lado. Agora eu vim com a 1 e meio de disfarce, o pente especial baixo, na marcação. Movimento reto. Movimento reto, como você sabe, é que você cria uma parede imaginária e vai. Só na marcação, movimento reto. Com o meu disfarce alto, não se preocupar com a conexão, entendeu? Você passa só o movimento reto. Botei bem próximo, família, bem próximo, a cama é bem perto pra vocês verem o detalhe. Agora com o pente um alto, na marcação, movimento reto. Isso, cria uma parede imaginária e passa o movimento reto na marcação. Esse é o disfarce de cima pra baixo, entendeu? É um disfarce que você não cria marcação. Só se preocupa com a marcação da zero alta. E pronto. Você vê que vai ser muito rápido e fácil. Você vê que a marcação vai sumindo, ó. E sempre penteando. Agora eu vim com a zero baixa. Ou a 1 baixa. Põe 1 alta. Agora 1 baixa na marcação. Movimento reto. Minha mágica já tá começando. Olha como ela tá clareando. É muito fácil, muito fácil. Agora tem que praticar. Pegar um amigo de vocês e praticar. Não adianta que tá pegando essas dicas aqui e não praticar. E outra. Você não precisa fazer igual a minha, hein. Você pode pegar alguma técnica dessa e aplicar na sua, entendeu? Precisa fazer o disfarce igual o meu. Nessa técnica igual a minha. Você pode pegar detalhe, detalhe e botar no dia a dia de vocês, entendeu? Porque se você pegar uma técnica minha, uma técnica de outro. Aí você vai ficar... Nunca vai aprender. Tem que fazer uma técnica só e aí treinar. Entendeu? Agora eu começo a competir um e-mail especial de disfarce alto na marcação. Movimento reto. Um e-mail alto só na marcação. É muito fácil. Muito fácil. Você pega essa dica aí. Desfarce você vai ficar daquele jeito. Agora eu vou vir com ele baixo. Pente um e-mail de disfarce de especial baixo. Eu vim com as três dentinhas da lâmina. Só nessa marcação. Penteando. Movimento reto com os três dentinhas. Na marcação. É um corte muito rápido. Um corte de disfarce alto é rápido. É muito pedido esse corte aqui na barbearia. E aqui é estar clareando. O bonde de disfarce de cima para baixo, família. Aqui ele é rápido. E o disfarce fica limpo. Entendeu? Você não se preocupa com marcação. Essa marcação é da zero alta que eu iniciei. Entendeu? Agora eu vim com a zero alta. A técnica de pontilhamento. Só para dar uma limpada no disfarce. Ficou umas marcações. A gente vai dar agora uma limpada. E aí que já está quase perfeito. E com os três dentinhos da lâmina. Eu vou dando dois toques. Um, dois. Um, dois. Já falei para vocês várias vezes no meu vídeo. Não tem segredo. O segredo é treinar. Olha o vídeo aqui. Já pega um guri na rua e treinar. Então se você está aqui. Já gostou do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Curte e gostei. Compartilha para os amigos de vocês. Dê dicas de costas como vocês querem aí. Que eu sempre vou trazer conteúdo top para vocês. E agora eu vou vim com a máquina de acabamento. Vou limpar esse cabelo que eu deixei. E vou tomar cuidado para não pegar na parte de cima aí. Entendeu? Você pode tirar só o cabelo. Toma cuidado para não pegar na marcação na zero baixa. Entendeu? Você vê que eu não estou aqui na parte de cima. Eu só tirei o cabelo. A gente vê se tem algum cabelo. Eu faço com a quininha da lâmina de acabamento. Ó. Está vendo? Onde eu marquei. Não toca nessa parte. Só no cabelo. Na marcação da zero baixa. Olha como ficou. Rápido e fácil. Agora eu vou iniciar o pezinho dele. O pezinho dele vai ser aquele pezinho reto. Joguei água. Penteei. E sempre começa do meio. Eu penteio. E começo do meio. Eu crio uma lã imaginária reta. Não entra um monte no pezinho do meu cliente que ele não gosta. Só faça ele para as pontinhas. Aí o pezinho dele é aquele pezinho reto. Porque ele se faça alto. Não tem como fazer a curvinha. Vou mostrar a vocês como ficou aí. Vou dar uma pegamentada. Nesse corte. Vou mostrar a vocês só o pezinho e a lateral do corte. Então espero que vocês tenham gostado aí. Já clique em gostei. Comenta. Compartilha com os amigos. Vocês sempre vão trazer conteúdo top para vocês família. Espero que tenham ajudado vocês aí. E tamo junto. Obrigado. De coração mesmo. Até a próxima. Tchau. Tchau.